Olá, você está no programa Alma Querida, no programa no qual nós respondemos os e-mails que nos são enviados pelos nossos queridos amigos. E esse primeiro e-mail me suscita a oportunidade de pedir assim, ô produção, que deu o nome de quem mandou, de onde veio, é homem ou mulher quem mandou esse e-mail? Está escrito só o seguinte, teoria do caos. Qual o paralelo entre a teoria do caos e Deus? Bem, qual o paralelo em primeiro lugar? Que a teoria do caos e Deus a pessoa está colocando como paralela, duas teorias, como se fossem paralelas. Eu não sei se é paralela, se é perpendicular ou se não se é inclinada, mas uma coisa eu posso dizer. É que a teoria do caos é muito interessante. Quer dizer, o caos teria dado origem a tudo. Então, a teoria do caos é a teoria de um caos sábio, um caos criador. Tudo teria tido origem no caos. No início era o caos e o caos depois se tornou tudo isso que está aí e que se chama cosmos. Cosmos, a palavra cosmos, vem do grego que quer dizer bonito, lindo. Tanto é que você tem a palavra cosmético, cosmetologia, compreende? Para falar de beleza. Os gregos é como se eles olhassem para o universo assim e dissessem cosmos. Ai que coisa linda. Cosmico quer dizer lindo, maravilhoso, belo. Os romanos já tinham, os latinos tinham uma maneira diferente de falar, né? Olhava como se falasse mundos. Mundo quer dizer limpo. Vem de mundos quer dizer limpo. Tanto é que tem a palavra imundo que quer dizer sujo, né? Imundícia e sujeira, que seria o caos. Então, o caos teria dado origem ao cosmos. Você pode imaginar uma coisa dessa? Então você tem que imaginar inteligência no caos. E o caos seria universal. Se é universal, então não tem limites. Até que você chega à inteligência suprema do universo. Olha o caos, hein? Inteligência. Se tem uma inteligência de origem ao cosmos, seria a inteligência suprema do universo. E teria dado origem a todas essas coisas belas que estão por aí. Então, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Quando Kardec estava escrevendo a codificação, estava escrevendo o livro dos espíritos, a primeira pergunta é exatamente essa. O que é Deus? Muitas pessoas estranham. Por que ele não perguntou quem é Deus? Ele perguntou o que é Deus? E a resposta do plano espiritual foi inteligência suprema do universo. Causa primária de todas as coisas. Agora, se você busca a causa primária de todas as coisas, no caos, você tem que dar inteligência ao caos. Então já não é mais caos. Já não é uma coisa que a gente diz caótica. Porque caótico significa aquilo que é desordenado. Ou seja, é algo que teria sido feito sem inteligência, sem critério. Então, se você pensa em Deus, na definição espírita, a inteligência suprema do universo, então não pode ser um caos, porque já tem inteligência. Causa primária de todas as coisas já é causa. Então, tudo aquilo que existe é causal e não casual. Causal significa tem uma causa. E essa causa há de ser inteligente se o efeito é inteligente. E casual significa ao acaso, que não tem uma causa conhecida. Ao acaso, acontece por acontecer. A outra coisa é que o caos seria como se fosse o nada. E em filosofia a gente aprende o nada, nada produz. O nada, nada produz. O nada, nada cria. Se alguma coisa há, né? Ah, o professor Mário Ferreira dos Santos, meu professor de filosofia, lá dos idos da juventude, né? Alguma coisa há. Se alguma coisa há, você tem que chegar a Deus. É os argumentos que ele usava para aqueles que são agnósticos, agnósticos que não acreditam em Deus. Alguma coisa há. Como é que você pode afirmar que alguma coisa há? Você pode afirmar que você é alguma coisa. Mas e se eu sou o sonho de uma libélula? Então alguma coisa há. Uma libélula. Mas e se a libélula é alguma outra coisa de outra coisa? Então alguma coisa há. E se há alguma coisa, essa alguma coisa tem que ter uma origem. E essa origem não pode ser o nada, porque o nada, nada origina. O nada, nada cria. O nada não pode dar origem a nada. O nada é o nada. Então se existe o caos, já é alguma coisa. Então se é alguma coisa tem que ter algo que está por trás. Mas isto é o que está definido na primeira pergunta, ou seja, na primeira resposta do livro dos Espíritos que foi dada a primeira pergunta. O que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Agora, por que que Kardec teria que perguntar o que e não quem? Porque se ele perguntasse quem, você teria que pensar numa pessoa. Você conhece alguma pessoa que seja infinita e limitada? Da maneira como nós pensamos aqui, as personalidades, ela tem sempre um corpo que é gordo ou magro, alto ou baixo, dessa cor ou daquela cor, velho ou jovem. Tem sempre um corpo. E um corpo é algo que você pode tocar ou se não é algo que você pode fechar os olhos e dele se lembrar. Você tem uma imagem dele. Acontece que Deus não pode ser objeto de imagem, nem de imaginação. É por isso que o primeiro mandamento diz, eu sou o Senhor teu Deus e o segundo não terás outros deuses diante de mim. E não farás para ti nenhuma imagem de Deus, nenhuma imagem de escultura, ou seja, física. Nem do que há em cima da terra, nem do que há abaixo da terra, das águas, dos mares, em cima, embaixo, ou nos ares. Você não pode fazer imagem de Deus. Porque no plano divino, que é o plano causal, não há imagens. É interessante isso, não há imagens. E você não precisa de imagens, mas de uma essência mental, que é causal. Por isso chama causal, que dá a causa. Aí, as religiões, os seres humanos evoluíram e foram fazendo imagens de Deus. Os egípcios tinham uma imagem, os indústrias tinham outra imagem, os humanos tinham outras imagens. Quantas imagens, quantos deuses? Cada deus tinha a sua imagem. Quantas e quantas imagens? E caminhamos até que vem Jesus e dá uma série de ensinamentos. E ele está sempre dizendo que nós temos que caminhar para esse plano da não imagem. Aquele que você não vê. Quando ele, depois da crucificação, ele aparece aos discípulos e eles avisam àquele apóstolo que estava ausente no dia, que era o Tomé. E o Tomé diz, eu não acredito. Mas ele apareceu assim, eu só acredito que é o mestre se eu conseguir tocar nas suas chagas. Só acredito vendo aquela história, eu só acredito vendo. Depois, o Cristo aparece novamente e fala, Tomé, vem tocar. O Tomé está presente. Então ele vai e toca. Ah, mestre, eu acredito agora. E o Cristo diz, Bem-aventurados aqueles que não veem e creem. Bem-aventurados aqueles que não veem. Ou seja, aqueles que acreditam não nas coisas visíveis, mas nas invisíveis. Paulo fala muito das coisas invisíveis, aquilo que você não vê. A esperança é a certeza daquilo que não se vê. Olha só que coisa linda a definição dele. Daquilo que não se vê. Segurança é daquilo que não se vê. Então, é de Deus. Nas esferas superiores, nós não temos imagens. Nós só podemos fazer imagens das coisas materiais. Mas, quando você ama alguém, de todo o seu coração, é uma coisa muito interessante, não é? Depois você se separa dessa pessoa, pela morte, por outra circunstância qualquer. E vai ficando até que a imagem é como se desaparecesse. Mas, a lembrança e o amor, não. Como eu gosto de dizer, é como se ficasse um perfume do outro. Até que um dia, você não tem mais essa imagem. E aí, você morre também. Mas, aquele amor continua. Até que um dia, você reencarna. E, quando você reencarna, você está passando pela vida. E, de repente, aparece alguém na sua frente. Você olha para aquela pessoa. E você se fixa. Não naquela imagem. Mas, numa lembrança. Eu conheço você, não sei de onde. É interessante, não é? Eu conheço. Nossa. Até parece que a gente já se conhece há tanto tempo. Mas, não tem mais a imagem do passado. Mas, acontece que o amor está ali. Não está ligado a esta imagem. Está ligado a um passado, no qual a imagem desapareceu. Mas, a essência ficou. E, a essência que fica é exatamente esse amor. Bem-aventurados aqueles que não veem e creem. Aquela imagem do outro fica. Até que, quando você pensa, você não tem mais a imagem do outro. E, é uma coisa muito interessante. Ainda, hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Eu falava com uma pessoa, a quem amo, e dando satisfação, dizendo, olha, eu quase que liguei para você para te acordar, porque eu sei que você conhece fulano de tal. Eu não conheço. Só de nome. Olha que interessante, não é? Só de nome. E, de vez em quando, me acontece de que eu estou andando na rua, estou fazendo alguma coisa, e me vem um nome à mente. Me vem um nome à mente. É para eu rezar para essa pessoa. Mas, as pessoas, em relação a quem isso tem acontecido até hoje, são todas as pessoas minhas conhecidas. Ou seja, pessoas de quem eu posso fazer imagens. Um dia, isso aconteceu mais de umas cinco vezes, com uma meia dúzia de vezes, e eu fiz uma prece pedindo, meu Deus, eu vou ter que passar o dia sempre ligado a pessoas estranhas e rezando por A, por B e por C? E a resposta que veio foi, não, você tem que rezar por você. Porque quando você pensa, foi assim que eu captei, quando você pensa na pessoa e você faz a imagem da pessoa, a sua energia já foi. E as energias dessa pessoa já vieram para você. Então, o plano espiritual acredita que você seja capaz de lidar com isso. Então, você vai lidar com essas influências dos outros. Então, você tem que rezar para você. Mas, hoje, aconteceu uma coisa interessante. eu estava no meu trabalho e, de repente, veio o nome de uma pessoa que eu conheço de nome só, por ter visto referência a essa pessoa em artigos, em jornais, em revistas, o intelectual que participa de um movimento muito importante no Brasil e no mundo. Aí, eu liguei para essa outra pessoa perguntando, olha, é necessário que se faça preces por fulano de tal que eu não conheço, mas você conhece. Então, talvez, eu deva falar com você para que você que tenha a imagem fazer com que chegue até esta pessoa as nossas vibrações. Eu rezo e você acompanha. E aí, como se do plano espiritual me dissesse, não é necessário. Você sabe quem é a pessoa e o plano espiritual, os mentores que pedem a você, que passam para você a sua obrigação de fazer uma vibração para essas pessoas, eles serão os canais, você não tem que recorrer a ninguém. Porque o nome das pessoas já é uma identificação. Você precisa só do nome. Aí, eu fiquei imaginando, que coisa interessante, não é? Nós temos os nomes das pessoas que estão à nossa volta, dos nossos amigos, mas nós temos os nomes de pessoas também que nós não conhecemos. Nem temos a imagem, só temos a notícia, alguém que faz isso, 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 isso. E nós nos relacionamos com essas pessoas mentalmente. Elas recebem as nossas vibrações. Por quê? Não é necessário que se tenha a imagem. E a realidade maior é invisível. É muito interessante esta afirmação que é mais atualmente da física quântica, não é? A realidade é invisível. Aquilo que é real é invisível. Pode imaginar? Aquilo que é real é invisível. Então, o caos, você pode imaginar o caos, mas você pode ver o caos? Não pode. Você pode imaginar a inteligência suprema do universo, pode vê-la? Não. A causa primária de todas as coisas, pode vê-la? Não. O que isso significa? É para lá que nós estamos andando, é para lá que nós estamos evoluindo. Você acha que você vai compreender isso? Será que você vai compreender que você está evoluindo para um mundo sem formas e sem imagens? Esse mundo sem formas e sem imagens, esse que a gente chama de plano causal das esferas espirituais, é dos espíritos muito superiores. Nós sempre os expressamos e os entendemos como imagens. Nós expressamos um anjo com asas, ou seja, a capacidade de se deslocar muito rapidamente e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Como uma luz, muitas vezes, um facho de luz, e esses espíritos superiores sempre é como se eles prescindissem. Eles dissessem, eu não preciso de imagens, mas eles podem se apresentar com qualquer imagem. Por quê? Porque as imagens são do plano concreto, plano mental concreto, ou do plano astral. A matéria do plano concreto e do plano astral, principalmente, é extremamente suscetível de ser moldada. É por isso também que um obsessor pode tomar a imagem de quem ele quiser para te assustar ou até para te enganar. Nós precisamos tomar muito cuidado com as imagens que nós fazemos. Os nossos irmãos que nos acompanham e que são os obsessores, aqueles que nos amam, obsessor é quem nos ama muito. Ele fala assim, eu te odeio, isso, aquilo, mas ele ama. Se ele odiasse tanto, ele iria embora. Vai ficar perto de quem faz mal, mas ele fica. Por quê? Porque ele tem que desintegrar uma energia negativa que te prende a ele. E essa energia negativa só se desintegra. Ou com o seu amor por ele ou com o amor dele por você. Tem que haver uma virada. Então, ele fica grudado a você e te atrapalha. Como? Pondo imagens na sua cabeça. Imagem de que você é rejeitado ou rejeitada, imagem de que você não vale, imagem de que você é menos que os outros, imagens, imagens, imagens. Às vezes, você anda na rua e eles estão manipulando como se fosse um barbantinho, puxando cordéis, puxando braços, pernas e mão de fantoches e de marionetes. Estão te atrapalhando. E quando fazem isso, eles fazem você ter imagens. Você é menos que os outros. Então, faz imagens de você sendo rejeitado na escola, sendo rejeitado por aquela pessoa que você queria que desse uma atenção. Então, imagens, imagens, imagens. Daí, o cuidado que nós temos que ter com as imagens que nós mantemos na nossa mente. E olha, o Evangelho é um repositório de conselhos de imagens positivas. Nós até temos uma prática que é de ensinar as pessoas a mudarem energias de lembranças, mudando as imagens. Tira a energia de uma imagem e põe outra imagem. Mas só que você precisa ser o dono das suas imagens, não ficar escravo das imagens que fazem para você a partir do plano espiritual mais próximo de você, que é aquele plano mais inferior, que tem a ver com as nossas inferioridades. Então, como é que você faz essa transferência de energia de uma imagem para outra? tem aquela imagem que está te obsedando, muito intensa, da qual você não consegue se lembrar. E quando você fica numa situação dessa, é como se você ficar se emparedado. E aí você fica fazendo uma coisa indevida, né? Eu quero esquecer. Eu quero esquecer. Esquecer de quê? Eu não quero me lembrar. Você tira ou não fala, eu quero me lembrar. De quê? E aí você fica com aquela imagem na sua cabeça. O que é necessário fazer? É necessário você desenergetizar esta imagem. E quando você faz o processo de desenergetizar a imagem que está na sua cabeça, você começa a ter liberdade de pensar. E como é que você faz isso? É importantíssimo você ter uma relação de metas. Nós já falamos isto aqui várias vezes. Você tem uma relação de metas. E nessa relação de metas, você precisa ter o quê? Imagens das suas metas. Faça imagens das suas metas. Aí você imagine aquela imagem da qual você não quer nada, com a qual você não quer sintonia, a imagem que você quer desenergetizar na sua mente e começa a usar a energia que está nela para energetizar as outras imagens. Então você pode pensar naquela imagem, inspirar mentalizando que você está inspirando a energia daquela imagem que você quer apagar e põe essa energia em uma outra imagem. Você vai fazendo isso e é assim que o iogue faz. Então você vai tendo a capacidade de tirar a energia da imagem negativa e pôr nas imagens positivas. Agora você só imagine a situação do obsessor que está manipulando os cordéis para você ficar com aquela imagem negativa. Daqui a pouco ele fala assim, mas que coisa, esse chato, eu estou fazendo uma imagem para ele ficar mal, ele está usando a minha energia, a energia que eu pus nessa imagem, ele está usando para conseguir as metas deles. E daqui a pouco ele apaga aquela imagem da sua mente para que você não fique usando aquela energia para alcançar suas metas. É isso o que você deve fazer para você se livrar da obsessão de algumas imagens. Mas para isso você precisa aprender o quê? O que nós sempre já falamos? Você precisa aprender a fazer imagens. imagens de metas. Você fazendo isso, você se transformou numa espécie de roteirista da sua própria vida. Se você não tem metas, então você fica como se fosse aquilo que nós falamos de um motorista que dirige pelo retrovisor. Você sabe muito bem de onde você está querendo sair, mas você não sabe aonde você está querendo chegar. E quem não sabe para onde quer ir, pode chegar a lugar nenhum. Então vamos ter uma relação de metas bem positivas daquelas que o Cristo nos deu? Nós vamos voltar a falar sobre isso oportunamente. Porém nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouco nós estaremos de volta. E aí o